O produto interno bruto dos Estados Unidos, referente ao segundo trimestre, foi revisado hoje. Com isso, a queda ficou menor do que era esperada. Estava com uma projeção de 0,9%, ficou em 0,6%. Vamos conversar com o nosso especialista CNN Economia, Alexandre Schwarzman. Alexandre, muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Explique, então, para a gente como analisar esses números e o que isso significa para a economia americana. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Evandro. Boa noite, Elisa. É normal acontecer, normalmente, eles divulgam três estimativas do PIB, eles vão incorporando novas informações. O que a gente viu aí é a recuperação, quer dizer, a recuperação, a melhora da estimativa, ela resultou principalmente de uma estimação maior do consumo. O consumo já tinha sido positivo na leitura anterior, ele ficou mais positivo. O que puxou para baixo foi investimento, mas particularmente dentro do investimento, uma forte redução de estoques, que provavelmente está ali mostrando um certo descompasso entre o consumo e a produção. ajuda a explicar, por exemplo, por que a inflação tem se mantido tão alta nos Estados Unidos e aí a necessidade que o Banco Central norte-americano tem expressado no sentido de elevar a taxa de juros. Schwartzman, dá para dizer que a gente vive um movimento parecido aqui no Brasil? Não, não. A gente deve ter a divulgação do PIB do segundo trimestre em breve, deve ser positiva, não deve ser negativa, como no caso norte-americano. No caso norte-americano, o PIB está caindo, mas a geração de emprego, a taxa de desemprego vem caindo também, o que tem uma certa dissonância aí nessa história. Não, no Brasil a gente vai ver provavelmente um resultado mais vigoroso do PIB comparado aos Estados Unidos. Agora, deve ser também o pico da atividade no ano, o aumento de juros que o Banco Central brasileiro vem promovendo desde março do ano passado, deve atuar como um freio aí na segunda metade desse ano e no ano que vem. Então, a gente está em momentos diferentes. O Federal Reserve ainda está no processo de elevação. O nosso Banco Central já sinalizou que a elevação que aconteceu agora, no começo do mês, deve ter sido o seu último movimento. Deve parar com a Selic em 13,75. O Federal Reserve deve subir de 2,5 para 4 ou mais. Muito obrigado, viu, Alexandre Schwartzman, nosso especialista CNN em economia. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Um abraço.